E em jogo, assim, qual foi a reclamação mais bizarra que você já... Em jogo mais bizarra? É, ainda mais falando não do filho do pastor que ainda te promete, não. Do profissional mesmo, assim. Futebol à vera mesmo. Ah, acho que tudo, né, cara? Não teve nenhuma que tu falou. Por que, cara, sem noção, fela da... Ah, teve. Teve um cara que me irritou. Quem? E gerou problemas diversos por conta da fala dele. Falei, não, isso aí já é demais, né? Quem? Como é que é o nome daquele rapaz que jogava no Fluminense? Fluminense? É, tinha um nome grande. É, supervisou hoje. Frederico? Frederico. Ah, não, para. O Fred é bonzinho. Não, eu também sou, pô. O Fred teve treta longa contigo? Teve, teve, teve. Conta pra mim essa treta. Por uma atitude dele. Não, cara, é outro. É um outro atleta que eu tenho o maior respeito. O cara, pô, fantástico, irmão. Pô, o Fred é espetacular. O que ele fez como atleta, respeito pra caramba. Mas nesse jogo ele passou do limite. Mas você falou que tinha uma sequência. Sim, mas porque ele, o Fred quando jogava, e era uma qualidade, eu vejo isso como qualidade, ele jogava, ele era o técnico dentro de campo, ele ajudava o cara lá fora, ele ajudava os meninos que subiam, ele empoderava, ele dava condição de jogo, mas ele queria mandar em tudo, né, irmão? No juiz também? Sim, no árbitro, toda hora. Era só dar mole pra ele. Eu lembro que em 2000 e... Foi 2000 e... Caraca. 5, 7. Fala o jogo que a gente busca ele. Foi o Fluminense e a América, o Mecão ainda tava na... América do Rio. América do Rio. Foi 6, eu acho, Joãozinho, que o América tava na Série A. 6, é. Na primeira divisão, né? É isso aí, 6. Acho que foi 6. No Engenhão, tá pitando, aí uma falta no meio de campo contra o Fluminense, tá? Meio de campo, pum, pra lá. Aí eu olho aqui na periférica, quando eu vejo, ele já tá vindo. O lado do ataque pra vir reclamar. Aí eu olhei e falei, tá, vem ele. Voando, né? Aham, aham. Aí eu já, tuf, amarelo, toma ele, acabou. E ele? Travou, congelou, passou. Aí ele, pum. Mas nesse jogo, Fluminense-Vasco, 2015, eu lembro. Foi o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2015. Ok? Eu tinha vindo de uma lesão em 2014. Eu tive uma ruptura parcial do menisco. Tive um problema sério numa escada descendo. Eu rompi o cruzado anterior. Eu não apitei em 2014. Eu fiquei fora. Aí me preparei e tal, voltei em 2015. O presidente me chamou, pô, Rabelão, Jorge Rabelo, que hoje tá na comissão. Ele virou-se e falou pra mim, Indio, olha só, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou, irmão, preciso muito de você nesse campeonato. Eu falei, por que, presidente? Ele, porque, pô, você é um cara experiente. Teve fora em 2014 e em 2014, você é andado uma bulha danada, lembra? Lembro. Na final, Vasco-Flamengo. Você é um cara experiente e a gente precisa de você. Posso contar contigo? Como é que você tá? Falei, tô muito bem. E com muita vontade de apitar. Aí ele, beleza, vou te largar. Falei, tá jóia. Meu padrinho. Sim. Não é? Sim. Me deu a oportunidade. Meu irmão, fui pra dentro. Tava voando. Aí veio esse primeiro clássico. Fui eu apitar. Aí, o jogo correndo, naturalmente, o Fred, nervoso pra caramba, porque eu não sei. As coisas acontecem, às vezes, na cabeça deles. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho, né? Então, eu acho que ele escutou muito Ave Maria, ou rezou pouco, achou que ia bagunçar o meu jogo, sabe? E eu achei que ele foi muito infeliz na colocação dele. Porque o hábito, cara, é um ser humano. O hábito é um ser humano. Eu vou te contar. Um hábito é um ser humano como outro qualquer. Como um jogador. Como um técnico. Claro. Como um médico. Como todo mundo, sim. E faz parte do futebol. E tem que ser respeitado. Sim. E eu te falo aqui, e se ele falar que é mentira, eu, frente a frente, eu falo, ah, você não falou. Eu falo. Eu não tenho o menor problema de falar, até porque eu respeito muito como homem. Mas como atleta, repetindo naquele dia, ele foi infeliz naquilo que ele falou. Primeiro lance que não sei o quê, que eu apitei lá, ele virou e falou assim, porra, logo você, tá um ano parado, aparece do nada. Pô, para aí, né, irmão? Vai procurar saber o que tá acontecendo na vida do cara pra tu questionar. Aí eu já falei, ah, é? Tá bom. Que é confusão, né? Mas não do nem amarelo. Não. Só ouvir, irmão. O hábito é inteligente. Mas botou na caixinha do rancor aqui. Não, rancor não. Botou na caixinha do ódio. Isso não chama-se rancor. Chama-se inteligência. Entendi. Emocional. Sim. Só guardou. Só armazenei. Deixa aqui. Fred é bonzinho, cara. Não, gente boa. Mas vai, continua. Como pessoa, homem, pai, deve ser. Admiro. Aí, tá indo o jogo. Pá, 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 pá. E ele bagunçando os garotos, né? Dando expor em todo mundo, mandando de todo mundo. Falei, só não vai mandar e vira. Eu dou uma falta. Próximo ao banco, ali, de suplente. Ele vem de lá. Para do meu lado. Já tinha mandado essa, tá? Aham. Para do meu lado. Abaixa. Finge que tá subindo o meião. Pode buscar na imagem que vocês vão ver. Finge que tá puxando o meião. O Caio acha suave o dia. Aí, abaixou e virou pra mim. Botar a mão, né? Porque eu não tenho medo de falar nada. Eu não vou botar a mãozinha na boca nunca. Porque se tá botando é porque tá escondendo. Não tem coragem de assumir o que fala e faz. Ele virou pra mim assim. É por isso que todo mundo fala mal de você. Vou chegar lá fora, vou meter a boca em você. Aí eu... Hã? Como é que é? Isso. Pra área. Eu... Espera aí. Marquei. Espera aí. Marquei a barreira. E fui pra área. Guardou de novo? Não. Aí eu tive que agir, né, irmão? Ah, tá. Aí peguei o amarelo. Fui no bico da pequena área. Aí ele correu lá pra trás. Ficou atrás do Edson. Lembra do Edson? Então, fui atrás do Edson. Joguei pra ele no ABC. O Edson. Isso. Cavalo, meu parceiro. Isso, gente boa. Pode perguntar a ele se não é verdade. Liga pra ele aí, pergunta. Aí ele ficou atrás do Edson. Ficou atrás do Edson. Aí... E o Edson é desse tamanho. Grande, né? O bicho. Forte pra caraca também. Um touro. Meu parceiro. Aí eu... Foi pra ele dele era touro mesmo lá no ABC. Não era? Então, aí eu... Pipi! Aí... Vem cá! Aí o Fred... Deu um miguezinho. Aí eu... Você mesmo, vem aqui. Aí... Não vai vir, não? Vai levar vermelho daí. Aí ele... Opa! Aí deu dois passinhos. Aí eu humildemente fui até ele. Nisso, o Edson vem, para. Falei... Ô, tu é advogado dele? Fez direito aonde? Sai! Tudo isso no meio do... Não, isso é muito bom. Pode ver. Falei... Sai! Aí ele... Não, não... Irmão, tu vai testar também? Vai sair. Aí o Edson, acho que viu o sangue nos olhos. Falei... Você estava com o olhar do Luiz Fabiano nesse dia. O lobo de olhos vermelhos. Não, não... Era o princípio da oportunidade. Sim, sim. Aí ele veio. Aí eu... Tum. Amarelo para o Fred. Botei no bolso. Botei a mão para trás. Calmamente. Falei... Agora, se tu é homem, você repete que vai falar mal de mim lá fora, porque eu te meto na rua. Só isso. Só falei isso. E ele? Silêncio total no estúdio. Assim, ele ficou, irmão, em silêncio. Porque ele sabia que se ele falasse... Tu não falei, eu ia expulsar ele, irmão. Ele me ofendeu lá, ele me intimidou. Vai falar mal de mim por quê? Vai falar mal lá fora por quê? Mas teve uma que ele falou, botaram o Indy para apitar alguma coisa assim, não foi isso? Não, isso foi depois que o Wagner estava apitando para ver... Wagner Nascimento? O Wagner expulsou ele e ele lembrou de mim. Falei, tô famoso, eu sou famoso, irmão. Eu sou famoso. Frederico Guedes Mendes... Como é que foi isso aí? Lembrou de mim? Se amarrou no corte, que eu sei. Então já aproveita para compartilhar com o pai, com a mãe, com o cachorro, papagaio, vovó. Bota no grupo do WhatsApp e aproveita para dar o like e se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.